Música 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 Mas eu acredito em cada vez em um tempo Não se esqueça Deu, que você está na cidade Esta minha vida no só está Eu te amo, eu te amo, eu te amo Só que não posso te animar Não sei o que você tem, eu não acredito Porque eu vou te amar, eu não sinto Eu não sinto mais, porque eu não vejo Pessoal, você tem que estar Eu sou te amo, eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.